E olha só gente, populares reclamam de transtornos causados por falta de estrutura nas ruas da nossa capital Terezina. E o nosso amigo Chico Gomes, olha rapaz, é o Chico Gomes, é o Chico Gomes dos 100, né? Tem detalhes aqui na telinha do Rota do Dia, vai lá Chico Gomes, Chico Gomes. Aqui no centro de Terezina, rua Quintino Bocaiuva, com a rua Santa Luzia. Os moradores relatam que estão literalmente abandonados. Esgotos a céu aberto, ruas sujas e a Saad Centro-Sul simplesmente abandonou esta área. Vamos ouvir o senhor Jorginho que relata a situação de abandono e descaso com esta área do centro de Terezina. Senhor Jorginho, podemos ver que as ruas aqui do centro, desta região aqui, estão horríveis. O que o senhor tem a dizer em relação a esta situação? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que a gente vai na Saad, né? Que mudou, que era a SDU Sul, Centro-Sul, para pedir que eles tomem uma providência em relação a este descaso que está aqui. Mato a céu aberto, o esgoto a céu aberto, que não existe esgoto a céu aberto aqui. Todo mundo aqui paga uma taxa de esgoto que é embutido no valor da água, que não pode ter esgoto a céu aberto, exatamente para evitar vários tipos de doença. E assim, depois que a nova gestão entrou, que é a do doutor Pessoa, aqui nunca mais se foi feito nada. Olha, aqui o buraco é constante, mato aqui, ó, essa aqui é a rua Quintino Bocaiúva. Se você for na rua Arlene Nogueira, na Gabriel Ferreira, na 24 de janeiro, na 7 de setembro, até a 13 de maio, até na Maranhão você vai ver o descaso da falta de compromisso que a prefeitura está tendo com os moradores do Centro-Sul. Essa atual gestão abandonou o centro da cidade, não é isso? Abandonou totalmente, totalmente, eles não fazem mais serviço de capina. E é porque você vê isso aqui, ó, que são poucos lugares. Mas isso aqui causa dengue, ó, a garrafa ali jogada, ó. Isso aqui, ó, causa ratos, causa barata dentro da casa das pessoas. E não tem a quem reclamar. Não tem mais a quem reclamar. Aí eu faço a pergunta, doutor Pessoa, o senhor está vivendo de quê? Só de fachada? E não faça isso com os moradores do centro, não.